Estamos diante do significado do verdadeiro Messias e ao mesmo tempo uma profunda ligação entre a infância dele, sua morte e ressurreição. O centro do texto se encontra aqui. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Quando cita a cidade faz referência ao fato de ter sido colocado na descendência de Davi. Em seguida, trata não de qualquer Messias, mas daquele que morreu e ressustou, que venceu a morte e ressurgiu vitorioso sobre o pecado e a antiga serpente, sendo ele ungido e Senhor. Em outras palavras, foi escrito acreditando no Senhor e o de Jesus, na sua divindade e na sua missão salvífica. Diante do evangelista estavam presentes a infância, a vida, a morte e a ressurreição do Filho de Deus.